Seria tão lindo o dia se não tivesse estas nuvens de chuva aqui em cima. Eu estou aqui em uma manada, na verdade, família de Diablo Ceratops. Tem alguns ninhos aqui em volta, como vocês podem ver. Vou mandar amizade aqui. O outro está gritando. Eu ainda não estou completamente adulto, até por isso que alguns aqui são maiores do que eu. Deixa eu dar uma olhada nesse ninho aqui. Esse ninho não tem comida, vamos colocar. Aí, beleza. Colocamos ali 25. Vamos nesse aqui agora, com licença aí. Vou colocar um pouquinho de comida, beleza? Aí, até desceu bastante. Ó, mandei amizade. Ele deu um sinal ali de positivo. Ela, na verdade, desculpa aí, madame. Aqui, deixa eu ver. Bom, aqui não é de ninguém, mas tem um ovinho ali, ó. Ih, quem é que está cuidando aqui desse ninho? Não pode deixar abandonado, hein? Uai. Deixa eu ver onde é que tem comida. Vamos lá, utilizar o fire aqui para procurar. Ah, o outro subindo ali, ó. Ah, ali tem, ó. Beleza, perfeito. Nem precisamos, então, utilizar. Vamos correr já em direção aqui para se alimentar. Opa, deixa um pouquinho para mim aí, brother. Obrigado, valeu. Vamos comer aqui. Aí, depois a gente desce e toma um pouquinho de água. Só para realmente ficar 100%. Aí, está comendo rápido. Deixa para mim. Calma aí. Desacelera. Perfeito. Girar aqui agora. Vambora. Descer correndo aqui, observando ao redor. Claro que carnívoros podem aparecer por aqui. Então, a gente tem que ficar bem atento. E, caraca, galera. Está bem silencioso. Então, vocês já sabem o que pode aparecer. Problemas. Caraca, galera. Acabou de chegar aqui outro Diablo Ceratops. E aí, cara? Nossa, passou reto por mim. Nem disse oi. Que isso? Sem educação. Vou ameaçar. Ameaça aí, ele. É disputa territorial. Só pode ter um azul aqui. Ele está só olhando para mim, tipo... O que tu quer, cara? Ó, está me intimando ainda. Aqui, ó. Está só olhando para mim. Só porque eu sou pequeno aqui, 0,742. Está louco. Vou deixar passar. Só porque eu gostei da tua cara. Nem é porque tu é bem maior que eu. Nem é por causa disso. Mas, olha. E acabaram de nascer dois filhotinhos de Diablo Ceratops. Aqui, ó. Cara, acabaram de nascer. Mandar amizade para eles. Muito legal. Podem me seguir aqui, se quiser, crianças. Venham. Vem, balinha aqui, ó. Balinha, balinha. Vem, balinha. Te dá uma balinha. Vem cá. Vem cá. Te dá uma balinha. Vem cá. Vem cá. Ai, ai. Vou ter que ficar aqui protegendo agora. É o meu dever como guardião. Embora eu esteja pequeno ainda, temos que protegê-los a qualquer custo. Muitos meses depois. Muitos meses depois. Tem uma aqui na frente. Não tem uma aqui na frente. Maravilha. Vamos nos alimentar já. Eu já estou aqui completamente adulto, assim como a maioria dos Diabos Ceratops que estão por aqui. Espera aí que a nossa galera está lá na frente. Temos que chegar próximos deles. Mas não podemos ficar muito afastados. Também não teve nenhum predador. Não é por causa disso que a gente está migrando. É mais por causa da fome mesmo. Então vamos procurar outros locais para a gente ficar e tentar, né, tentar fazer com que essa manada gigante sobreviva. Essa família monstruosa. Que começou lá com poucos Diabos Ceratops e agora já está gigante. Vamos indo, galera. Vamos indo. Procurar um lugar. Eu sei que a gente vai. Talvez uma área dos ninhos aí nova. Vamos indo. Ó, a manada está acelerando. Ai meu Deus, vai ser uma longa caminhada. Que quente. E ainda estamos aqui perto da jaula dos piteiras. Hum, perigoso, perigoso. Tá, vamos deitar aqui e descansar já que eu vi que alguns deitaram também. Agora eu estou aliviado. Acabamos de chegar agora próximo de um riozinho. O pessoal está se reabastecendo enquanto a gente está descansando. Acabei de escutar atirar no Sauru Rex. Foi meio baixo. Escutei para lá. Talvez a gente, sei lá, vai acabar sendo seguido por eles. Escutei alguma coisa aqui atrás. Não deu para identificar por causa dos gritos dos diablos ceratops. Mas tem algo aqui atrás também. Olá, ó. Caraca, acabou de brotar outro diabo. Vambora. Vamos continuar aqui então. Seguindo o rio agora. Estamos chegando agora aqui perto da queda da morte. Vamos ter que passar pela cachoeira, né? Vamos tentar passar bem tranquilo. Tem que cuidar para o pessoal não esbarrar na gente. A gente não pode quebrar a perna também. Mas a gente está indo bem aqui, ó. Tranquilidade. Bem na manha, na calma. Espera aí. Foi. Beleza. Aí, ó. Ninguém caiu? Eu acho que ninguém caiu. Vamos aqui agora para o solzinho. E a gente já deita também. E não vou comer porque ali em cima eu sei que tem. E eu já estou escutando Teresina ossauro. Ai, não. Tiranossauro os rex. Olha só. E lá no cantinho eu estou vendo um enxante. E o pessoal me deixou para trás. Corre. Caraca, eu não vi a galera correndo. Vambora. Saí correndo aqui a toda velocidade. Eita, são quatro tiranossauro os rex. Contando com o filhote, né? Vambora aqui. Acelerando. Ainda bem que deu tempo ali de eu tomar água um pouco e comer. Né? E olha só. Sex. Ih, pegaram ali o pequeno. Nossa. Já era. E o pior é que não dá nem para descer ali para salvar ele. E eu acho que já eliminaram um. Ah, caiu. Ele caiu. Bah, eliminaram, velho. Eu achei que tinha dois até ali pelo que eu vi, mas não. Enfim. Vamos correndo agora. Passamos pelos tiranossauro os rex. E vamos chegar na manada gigante. Estou lá na frente já, ó. Nem esperaram a gente. Ai, que maldade, cara. Isso se faz. Conseguimos chegar aqui na manada já. Lá estão eles, ó. Inclusive, aquele Teresina estava ameaçando a gente. A manada continua avançando. Tem alguns tiranossauro os rex ali. Só tem tiranossauro o rex aqui, na moral. Ali ele, ó. Sentou, agachou. Estou te vendo. É aquele ali mesmo que estava observando a gente. Qual é, mano? Beleza, cara? E eles estão aqui, de boa. Tenho agachado até. Vou ameaçar. Vamos deixar a manada. Nossa, vai pegar. Não, não, não. Toma. Deu a cabeçada aqui. Nossa, ele está atrás de mim. Não, não, não. Está atrás de mim. Toma. Não. Nossa. Da onde vem essa mordida? Cadê? Ah. Já era. Cai, galera. Eu nem vi da onde o cara veio. Simplesmente se teleportou atrás de mim. Eu já era. É de mais de 8 mil. Bem, cá estamos agora como um filhote de Diablo Ceratops, perdido, aqui sozinho na escuridão, depois de ter sido atacado em outra vida por tirar nossos rex poderosos. Agora a gente está solitário aqui. Mas não vamos desistir. 0,412, D06, ainda tem muita vida pela frente e... Espera aí, acho que eu escutei algo. Parecia ser outro Diablo Ceratops aqui para o lado. Vamos correndo então. Aparentemente eu estou na praia aqui, pelo que dá para ver. Então a gente tem que ficar tomando muito cuidado porque os carnívoros gostam de passar por aqui. Não só carnívoros, dinossauros no geral mesmo. Deixa eu ver para cá. Vou dar um grito. Ó, tive que arriscar agora para ver se eu recebo retorno. Eu vi um grunidinho baixo. Esquisito. Tá, ninguém respondeu. Nem carnívoro. Realmente estamos solitários aqui. Acabou de amanhecer agora e tem um Uta Raptor aqui perto. Eu acho que ele está passando aqui na praia até. E tem alossauros ali na frente. Infelizmente eles impedem eu de avançar se eles estiverem por ali mesmo. E eu acho que eu vi alguma coisa aqui. Espera aí. Olha aquilo lá. Três giganotossauros. Ih, rapá. Giganotossauros aqui no litoral. E cadê o Uta, velho? Tinha o Uta passando aqui até. Que eu escutei ele passando os passos dele até próximos. Ali, ó. Espera aí. Tem alguma coisa junto com os gigas. Eu acho que é o Uta. Ah, ele passou correndo e foi para lá. Ok. E os gigas ali estão meio nervosos, pelo que parece. Vou deitar aqui, né? Bem calmo. Tem alossauro para lá. Tem giga para cá. Uta. Nem sei mais para onde correr. Chama a polícia. Chama a polícia. Tem um giganotossauro meio nervoso ali, dando mordida. Estou passando aqui do lado agora. Eu acho que eles já me viram até. Só que não deram bola. Ó, mandou um grunhido. Mandar amizade. Audácia. O problema mesmo são aqueles Uta Aptores lá, ó. Então eu vou correr para esse lado. Vamos seguir aqui os giganotossauros. Ó o giga aqui, velho. Aí, aí, giga aqui, ó. Amigo, amigo. Aí. Ó, nem tá dando bola, ó. Aí, ó. Mandar amizade. Ah. Mandaram amizade mesmo. Falei? Falei que eles não estavam nem aí para a gente. Tipo, no quesito de querer eliminar. Isso aí. Podem ir embora aí, gigas. Tudo bem. Tamo na paz. Vamos correndo aqui em direção ao lago. Tentar se afastar dos Uta's. Porque esses, sim, podem querer capturar a gente e tal. É que giganotossauro, ainda mais três giganotossauros adultos, não tem muito o que fazer com a gente, né? Que é filhotinho. A gente não tem tanta carne assim. Vale mais caçar, sei lá, um Orodromeus do que a gente. Não, não é para tanto também, né? Não é para tanto, mas vocês entenderam, né? Que é quase a mesma coisa. Enfim, vamos correndo aqui. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos mesmo. Valeu. Até mais e tchau. Foi. E agora eu vou seguindo reto aqui numa vida pacífica. Depois de ser eliminado numa vida anterior. Valeu. E agora eu vou seguindo reto aqui.